Mais uma vez a cidade de Rolim de Moura foi contemplada e fez mais um ganhador no Rondon Cap. Porque você sabe, né? Quem compra, ganha. E tá aqui o Jusimar que vai se apresentar pra gente. Ele foi o contemplado do último sorteio, domingo, gente. Ele ganhou o terceiro prêmio e está dividindo essa premiação com um colega. E olha, ele ficou com uma quantia de 15 mil reais. Eles ganharam um carro mob no terceiro prêmio e preferiram então ficar com o dinheiro. E agora ele vai contar pra gente o que ele vai fazer com esse valor. Aí eu quero fazer uma cirurgia da minha esposa, né? Que esse dinheiro chegou na hora certa agora. Eu indico as pessoas que comprem, né? E selo também, né? O Rondon Cap. A minha profissão é de grangeiro, né? Eu moro na linha 196, né? Aí eu tava marcando em casa e meu telefone esgotou a bateria, né? Só vi o sobrenome falando. Aí eu fiquei emocionado. Falei, será que é eu mesmo? Esse aqui é meu amigo, né? Da linha lá que comprou o Rondon Cap aqui pra mim e eu vou dar 3 mil reais pra ele. Vou dividir 3 mil reais pra ele. Música Coloque a sua sorte pra trabalhar em seu favor. Domingo tem carro zero, três motos e prêmios em dinheiro no Rondon Cap. Contribua com as rapaz e participe do sorteio. No quarto prêmio tem um gol zero quilômetro mais 5 mil reais. É um gol zerinho com 5 mil reais no porta-luvas pra você usar como quiser. E ainda tem 9 mil no bateu na trave, 3 motos pop e os giros da sorte. Rondon Cap, uma promoção a Pai Brasil. Sele já o seu e boa sorte.